Galera, começando mais um vídeo informativo aqui no canal e o assunto de hoje aqui galera é quem é o casal de influenciadores aí que está sendo investigado galera pela polícia e por lavagem de dinheiro, tá? Então nesse vídeo aqui, casal de influenciadores no interior de São Paulo é suspeito de desviar 14 milhões de reais galera, 14 milhões de reais com o jogo do Tigrinho Então você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês quem é esse casal aí, tá? E também mostrar alguns vídeos deles aqui ostentando carros, viagem, entendeu? Então para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, galera que se inscreva aí, deixa o like, o comentário porque eles são muito importantes para mim Vamos entender aqui galera, quem é esse casal aqui, tá? Segundo o site aqui, a notícia da terra, tá? A fonte de informações aí Olha aqui galera, esse casal aqui, ó Casal jovem, ó Casal bonito, ó Só que aqui Olha aqui, ó O casal é morador de De Itaituba É isso mesmo a cidade, ó Teve suas contas suspensas nas redes sociais E os bens bloqueados Tipo, a justiça foi lá, né? Como eles estão sendo investigados, a justiça foi lá Bloqueou, galera, as redes sociais dele Tipo, se o cara tem conta no TikTok No Instagram No YouTube Cara, eles bloqueiam o acesso Você perde o acesso E também os bens deles aqui, tá? Olha aqui, ó A Polícia Civil de Campinas Realizou uma operação nessa terça-feira Em que investiga um casal de influenciadores Moradores de Indaiatuba É o nome da cidade Indaiatuba Cerca de 100 km de São Paulo Suspeito de terem movimentado aí 14 milhões A partir de jogos de azaga, tá? Incluindo um famoso jogo do Tigrinho O nome do rapaz aqui, ó Desse rapaz aqui Do rapaz É Ismael, tá? Ele tem 31 anos E o nome da menina É Jade Ela tem 21 anos de idade aqui, tá? Olha aqui São investigados por explorar jogos de azar Eletrônico Por lavagem de dinheiro aqui O casal teve suas contas Nas redes sociais É... Desativadas Segundo a informação aí, tá, galera? Desativada aqui Os itens luxuosos eram mostrados Olha como é a estratégia deles aí Pra poder atrair as pessoas Pra que venham É... Praticar É... Atrair, né? Gente pra que venha Aderir o jogo deles aqui, ó Os itens luxuosos eram mostrados A todo momento Em seus perfis Como uma forma De atrair seguidores Para os jogos de azar Ismael e Jade Também faziam Muitas viagens Ao exterior Né? Pareciam E também mostravam Muito carro de luxo Imove Então tá aqui, galera Agora eu vou Eu vou voltar lá Pra vocês E vou mostrar aqui Vou mostrar pra vocês Trecho de vídeos aqui, ó Eles viajavam, galera Aqui, ó Pra Dubai Pras Maldivas Galera, pra tu ir Uma viagem lá em Maldiva Tem que ter grana Tem que ter muito Tá ganhando muito dinheiro aqui Então eles... Eu vou mostrar aqui os vídeos Os trechos dos vídeos Os vinhos deles aqui Eles ostentando aí Os carros de luxo E as viagens aqui, tá? Ó Dubai Dubai Maldivas Eram os lugares aqui Que eles Que eles É... Ostentavam aí Deixa eu colocar No modo tela cheia aqui Pra vocês verem aqui, galera Olha aqui, gente Olha ele chegando aqui Com o carrão, ó Olha a Jade Descendo aí, ó Bicha bonita, meu Mó gata Olha, ó Dubai França Viajar pra todos os lugares aí Né? Que são É... Os lugares aí Mais desejados aí Pelas pessoas Eles estavam indo Olha só Esse carro aqui Esse carro aqui Tipo É o que ela Ela anda Fácil Olha aí, meu Olha esse carrão da Jade Tipo a cor Tá? A cor dele aqui Também chama muita atenção Aí, galera Isso aqui Nada menos É uma SW4, tá? Um carro desse aqui Nada menos aí É mais de 400 mil reais Um carro desse aqui Olha aí, ó O dinheiro vinha de golpes Galera, ó Olha aí, ó Ostentando aí, ó Dançando Tá? Segundo os investigadores aí Segundo a polícia Esse aqui são piaba Na linguagem aí São piaba Tá? Tem tubarão aí Gente grande Que Qualquer hora Pode rodar também aí Envolvido nisso aqui, galera Olha só isso aqui Olha só isso aqui Isso aqui deve ser lá Nas Maldivas, ó Ó A foto deles aqui Isso aqui Com certeza deve ser Na Maldivas aqui Ilhas Maldivas Olha aí, galera Olha aqui, ó Isso aqui é Dubai Isso aqui É Mirados Árabes Aí, ó Tá? Pousando de shake Deixa eu mostrar Pra vocês aqui, ó Pousando de shake Olha aí, ó Tipo, é Pousando de shake Aí, ó Olha os lugares aí, gente Olha aí Eles dizendo Ô meu Deus do céu Olha se isso aqui Não é um sonho Realmente É um sonho De qualquer Pessoa De viajar, né, galera Agora, desde que seja De uma forma Que não venha trazer Problema aí Que se ganha o dinheiro Honestamente Então Segundo a notícia Aqui Da polícia Eles estão sendo Investigados Né Por lavagem de dinheiro Aí Ó O iPhonezão Aí, ó Bangaluz Da Maldiva Das Maldiva Das Maldiva O iPhonezão Aí O último lançamento Ó Carro de luxos Aqui, ó Esse carro Não sei nem que carro É esse aqui Que custa Meio milhão De reais Esse amarelo Aqui, ó E ela curtindo Aí, ó Bicha não é feia Bonitona O casal bonito Olha aí, gente Ó Esse aqui Deve ser no Egito São Paulo A ostentação É Indaiatuba Ó Indaiatuba Ó Uma mansão Com pé direito alto Isso aqui, galera Tá vendo? Olha a mansão Do casal aí, ó Tá? Pé direito alto Cara Loucura Isso aqui, meu É, ó Tipo personalizado Eles personalizaram Os carros Da cor deles Aí, ó Aí, só acusar De exploração Tipo, ó Você dá o link, né Eles enviam o linkzinho aí E aí, é onde rola Os esquemas Entendeu? Então, galera Tá aqui Vamos ver o que Que o pessoal Estão comentando É esse negócio Gente, quando aparecem Essas coisas Fácil, hein Muito fácil Você tem que fugir Disso aí, ó Tem que fugir Disso aqui, ó E desativar Aqui os comentários, ó Mas é isso aqui Entendeu, galera É Esse aí é o casal Que tá sendo investigado Mais uma vez Eu quero agradecer A você Que ficou comigo aqui Até o final desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Dessa notícia Dessas informações É Mais uma vez Eu quero pedir, galera Pra você Que não saia Do vídeo Sem você se inscrever Deixar o like E também o seu comentário Beleza? Um forte abraço Pra todos Seguem o canal aí E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau